Agora, preste bem atenção, Sr. Eliseu. Sr. Eliseu procurou hoje o Cidade Alerta Sergipe quando faz assim. É lamentando a dor, é lamentando o sofrimento. Mas o sofrimento que chega aqui, ele busca alegria, ele busca a esperança. Porta no ar agora. Estamos aqui com o Sr. Eliseu dos Santos, o senhor de 68 anos de idade, está com problema de hérnia. Mostra aí, Sr. Eliseu, é uma hérnia umbilical e ele vem tentando há muito tempo fazer uma cirurgia. Agora veja aqui, na minha mão, olha só, quanto exame, tudo exame atual. Alguns desses exames, o senhor pagou, não é? Paguei. Olha só, quanto exame, muito exame. Ele se preparou para fazer a cirurgia. E então, diante de todo esse material, de todos esses exames, aí o Sr. Eliseu botou debaixo do braço e foi para o CEMAR. A intenção dele era ser recebido logo pelo médico, que iria olhar e marcar a cirurgia. Mas nada disso aconteceu. Sabe o que aconteceu? Sr. Eliseu vai contar. O que foi que disseram para o senhor lá? Falou que só com dois meses. Só daqui a dois meses? Dois meses. E se os exames vencerem novamente? Aí, eu é quem perco, né? Porque o senhor já tem exame vencido. Tem. Aí tem um bocado de exame vencido. Ele me mostrou, o Chumar Carvalho, olha, mais grosso do que isso aqui. De exames que ele já fez, e chega lá, empurra com a barriga, vem amanhã, vem depois, e agora ele voltou a fazer tudo. Olha, tem exame aqui de clínica particular, que ele tirou do próprio bolso para tentar agilizar a situação dele. E quando chega no CEMAR, só daqui a dois meses, quem garante, quem sabe, esses exames vão estar válidos daqui e lá. E o problema do senhor Eliseu, se agravando. Os documentos estão todos prontos. E agora vai ter que esperar dois meses. Dois meses. E ainda falou assim, se eles não ligarem daqui a dois meses, eu ligo. Tá bom. Não explica mais nada. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Eu não me conformo com duas coisas. Primeiro, é só citar o problema, mas sem buscar a solução. Eu tenho que buscar a solução. E não me conformo também com a outra coisa. E sem apresentar o meu trabalho, além de buscar a solução individual. Semana que vem, sobre filas de exames e consultas. Semana que vem, sobre filas de exames e consultas. Com papel na mão, que não vai ser pedido de investigação, que eu já pedi. Eu vou dizer concretamente o que é que eu vou fazer. Semana que vem, com papel na mão, papel oficial. E não será pedido de investigação, que eu já pedi.